Tem que subir, vem cá, vamos subir agora Comigo, comigo, full box, bate um Outro passando, outro passando, cora aí, cora aí da mim, Matheus A cara é chastado, velho A meio que nem... Nice, nice, nice Tô entendendo nada, só bora Brota, rapaziada Espera, vou botar um bom subindo a escada aqui, ó